Oi, Blue! O que é que você tá me contando? Que você tá muito apertado pra fazer xixi? Então não faz xixi em mim, não! Sai daqui! Eu, hein! E é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje! Nós vamos ajudar personagens famosos a fazerem xixi! Irem até o banheiro! Começando pelo Blue e por uma garotinha! Pera, será que essa garotinha sou eu? Será que eu também tô apertada pra fazer xixi? Hum, talvez! A gente começa ligando os pontos, olha só! Cada um vai no seu banheirinho e faz o seu xixizinho! Muito bem! E até comemora quando consegue! Adorei! E agora? Os banheiros estão cruzados! Será que é simples? Será que é só fazer linhas cruzadas e aí a gente acerta! A gente bateu um com o outro e ninguém fez xixi no banheiro! Todo mundo fez xixi na calça depois dessa queda! Que merece até um replay! Ai, que coisa! Vamos tentar de novo! E vocês repararam que não era xixi? Então o negócio é sério! Vamos levar eles pro banheiro mais rápido ainda! Agora eu venho desse lado e o Blue vem pra esse e vai, 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 chegou! E conseguimos! O nível mudou! Agora não é mais banheiro, é a privada! Mas continua sendo pra menina e pra menino! Então tá bom! O menino vai retinho aqui e vê o Blue! Eu tô te ajudando! É, eu joguei ele no chão, coitado! Deixa eu pegar ele de volta, coitado! Ele tá de volta e tá agradecido! Mas ele pediu pra eu continuar esse vídeo só se você deixar o like e comentar azul aqui embaixo! Pronto! Falei o que você queria! Volta pra lá! Então, ele vai retinho, como eu tava falando, e a menina dá a volta pra não ter atrito nenhum! Isso mesmo! Pera, agora o jogo tá pedindo pra eu cruzar os caminhos! Mas se a gente cruzar os caminhos, não dá tudo errado! Mas se ele tá mandando, eu vou fazer! Eu levo o Blue até aqui e passo com a menina até aqui! Ah, eles não se encontram! Ou sai correndo mais rápido do que o outro! Que evolução, hein? Tô achando esse jogo muito bom! Agora são três! Eu nem sabia que o Blue tinha um irmão gêmeo! Vocês sabiam disso? Tá, cada um vai pro seu banheiro! Bom, o que complica aqui é que tem um banheiro que é pra menina e pra menino! Tipo o banheiro da nossa casa, que todo mundo usa! Essa galera aqui deve morar na mesma casa! Então, bora lá! A menina vai pro banheiro dela, o Blue número 1 vai fazer o seu número 2 no banheiro 2! E o Blue número 3 vai fazer o que ele quiser no terceiro banheiro que tava retinho nele! E a vitória foi comemorada! Muito bem para nós todos! Próximo! Hum, tem uma cerca aqui! Mas que que adianta essa cerca? Tá fácil! Ó, vem cá! E vem cá! Tô profissional nesse jogo! Tô pro player em levar as pessoas pro banheiro! Tá apertadinho pra fazer o seu xixizinho? É só ligar pra papilhe! Então bora! Uh, foi só eu falar que tava fácil? Que o negócio complicou na minha frente! É um labirinto! O que que eu vou fazer? Eu já sei que se eles correrem um mais rápido que o outro, não dá problema nenhum! Então o que que eu faço? Eu vou jogar o Blue primeiro, eu vou fazer a menina dar umas voltas aqui, até ela chegar no banheiro dela! E aí ninguém passa um na frente do outro e deu tudo certo! Com o poder do desenho, se as coisas complicarem, eu vou poder simplesmente ficar riscando ali pra eles saírem andando e nem um bater um com o outro! Sou muito gênio! Tá, eles têm que fazer xixi agora sem serem atropelados pelo carro! Isso aqui é uma estratégia! Eu levo o Blue aqui, o carro passou e eu levo a menina! O carro passou também! Acho que deu certo! É só esperar o carro ir lá pro outro lado e passar eles! Ufa! Ele não tava desenhando direito, vocês viram? Os meus traços não funcionavam! Agora piorou! Não, piorou nada! O jogo tá ensinando, o jogo tá dando pra gente o que é pra fazer! O que que aconteceu aqui? O que que o jogo fez? Não entendi! Ele tá desenhando sozinho e bugou! O jogo criou vida própria e desenhou sozinho! O que que é isso? De novo! Tá! A menina vai primeiro e agora o Blue vai! Eu fiz o caminho certo! Eu fiz! Aquela hora eu tava possuindo mesmo o negócio! No nível 10, as coisas começam a ficar avançadas! Nossa! Nós já jogamos 10 níveis! Tem uma pedra aqui atrapalhando o caminho! Vamos fazer uma curva em volta dela? Vamos fazer uma graça? Pode ser fácil, né? Só desviar da pedra? Mas quero fazer um desenho bonito! Socorro! Tem um Blue Mutante aqui! Ah, não acredito! Ai, esse Blue Mutante não pode pegar eu e o meu Blue! Ai, ai, ai! Cada hora um Blue diferente! Se não é o Blue Gêmeo, é o Blue Mutante, esse borde, sei lá! Então, a menina vem por aqui e o Bluezinho dá a volta pelo outro lado! Nada de mutante pra nos atrapalhar! E agora tem um caminho aqui com uns negócios que machuca! E a menina vai por cima e o Blue vem aqui por baixo! Ninguém vai se machucar! Todo mundo em segurança com a papilha! Agora eles têm que apertar uma alavanca pra ir no banheiro! E é só ir reto? É só fazer eles passarem pela alavanca? É isso? Ai, que susto! Eu achei que ia precisar de dois desenhos! A coisa vai evoluindo tanto que não dá vontade de parar de jogar nunca! Agora tem duas papilhas! Mas, pera aí! Eu não tenho irmã gêmea! O que tá acontecendo? Será que tem outra papilha aqui na minha casa? Gente, eu não posso mais jogar! Eu vou ter que procurar essa minha irmã gêmea por aqui! Porque eu nunca vi ela na minha vida! Mas, muito obrigada por assistir! Eu espero que vocês tenham gostado! Deixa o like, se inscreve no canal, comenta! É isso e até o próximo! Tchau! Uhul!